Olá mais uma vez aqui estamos com nosso programa alinhando os ponteiros trazendo você junto com a palavra de Deus para juntos estarmos alinhados alinhados com a vontade de Deus alinhados com o que o senhor fez com que ele faz e com que o senhor fará em nós por nós e através de nós é isso que vemos no livro de atos dos apóstolos este livro que estamos chegando ao finalzinho dele acompanhando a história de Paulo isto mesmo no programa de hoje conversaremos sobre este tema quando Paulo é convidado a compartilhar a sua fé em Roma você já foi convidado a falar de Jesus em algum lugar a compartilhar a sua fé em um meio totalmente favorável ou totalmente oposto vamos ver como Paulo se saiu vamos ver o que o senhor nos ensina através de Paulo ali em Roma então deixe seu coração aberto pronto pronto para ouvir o senhor pronto para o espírito santo lhe falar pois o programa alinhando os ponteiros já começou muito bem nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 28 estamos aqui acompanhando o apóstolo Paulo porque no livro de atos dos apóstolos vimos a história da igreja como tudo começou como os irmãos foram cheios do espírito santo como igreja se espalhou pelo mundo através da perseguição e nós vemos como que Pedro foi usado pelo senhor e depois Paulo de uma forma tão especial e tão particular mas nós estamos vendo o apóstolo Paulo sendo preso em Jerusalém levado até Cesareia de Cesareia de Cesareia ele toma depois de dois anos preso em Cesareia ele toma um navio e vão em uma viagem penosa dificultosa com naufrágio Paulo chega a uma ilha chamada Malta e ali como Deus usa Paulo vamos ver então no programa de hoje vamos ver a continuação da viagem de Paulo a Roma olha o que está escrito em Atos 28 versículo 11 diz assim ao cabo de três meses embarcamos num navio alexandrino que envernara na ilha e tinha por emblema de Oscuros bem os barcos os navios eram grandes tinham nomes nomes geralmente ligados à mitologia greco-romana este navio aqui com emblema de Oscuros estava ali atracado na ilha de Malta ele viera invernar invernar ali passar o inverno e ali Paulo ficou três meses três meses este navio ali estava para levá-los até Roma hoje nós temos as nossas viagens tão rápidas você pode sair daqui do Brasil bem cedinho almoçar na Europa nós temos as nossas viagens tão rápidas eu estava outro dia pensando puxa quantas viagens eu já fiz nesse Brasil nas nações em tantas nações aqui dentro do próprio Belo Horizonte se não tivéssemos carros não tivéssemos os motores fosse tudo ainda como anos atrás nos cavalos ou nas carroças ou nas carruagens gastaríamos horas numa um percurso que fazemos em minutos aqui por exemplo de Belo Horizonte a Betim a contagem nós gastamos minutos mas se fosse de cavalo seria um dia inteiro viajando horas horas assim era no tempo de Paulo muito tempo gasto então diz que depois de três meses eles embarcam nesse navio alexandrino indo para Roma chegando a Roma chegando a Roma vamos ver a chegada de Paulo em Roma Atos 28 de 12 a 14 diz assim tocando em Siracusa ficamos ali três dias donde bordejando chegamos a Régio no dia seguinte tendo soprado vento sul em dois dias chegamos a Putéoli onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles sete dias e foi assim que nos dirigimos a Roma bem aqui Lucas descreve com detalhes a viagem os pontos de parada as coisas que acontecem em cada momento da viagem eu imagino como Lucas seria um excelente fotógrafo um excelente fotógrafo um excelente cinegrafista marcando e contando toda a viagem com seu diário de aqui ele diz tocaram em Siracusa ficaram ali três dias chegaram bordejando por Siracusa chegaram a Régio no dia seguinte a Putéoli e chegaram a Roma mas em Putéoli eles acharam alguns irmãos que pediram que ficasse com eles e ali esteve Paulo por sete dias Paulo na sua viagem tanto ele fala de Jesus dentro do navio quanto Paulo fala na ilha de Malta quanto Paulo fala chegando aqui a Roma chegando ali em Putéoli ele encontra os irmãos encontra irmãos e vai fortalecer os irmãos conversar com os irmãos conversar com os irmãos ter comunhão com eles e a gente sabe como é maravilhoso encontrarmos irmãos você pode estar em qualquer lugar do mundo seja na China na Índia no Japão seja em Filipinas seja na Austrália seja na África seja em Burundi na Somália na Etiópia ou na Argentina no Chile onde você encontrar irmãos você está em casa é a família de Deus é a mesma linguagem é o mesmo povo é o mesmo sorriso é a mesma alegria é o mesmo abraço é o mesmo conforto assim Paulo está com os irmãos ali já na Itália e recebe deles por sete dias ai todo mundo vem ouvir todo mundo quer abraçar Paulo todo mundo quer tocar e quer ouvi-lo por sete dias e Paulo consente Paulo ali está é pronto para cumprir todo o propósito de Deus ao chegar a Roma finalmente Paulo chega a Roma Atos 28 versículo 15 nos diz o seguinte Atos 28 15 tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as três vendas vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus sentiu-se mais animado bem aqui o texto está dizendo que eles chegaram a esses lugares que você hoje quando você vai a Roma você vai lá a praça de Ápio e as três vendas esses lugares aqui mencionados no livro de Atos por Lucas lá estão como pontos não vamos dizer arqueológicos mas como pontos da história de dois mil anos atrás mas Roma foi visitada por este grande homem de Deus o apóstolo Paulo e é em Roma que ele vai dar a sua vida por Cristo então chegaram a Roma e Lucas ele coloca os pontos os dados geográficos porque Lucas é um excelente historiador ele procura saber os nomes ele procura colocar as datas ele procura escrever com precisão todos os dados históricos ali então nós vamos ver que Paulo agora está em Roma e Paulo vai ficar em prisão domiciliar o que significa isto? Paulo esteve no pretório de Herodes lá em Cesareia Paulo esteve como prisioneiro na fortaleza de Antônia em Jerusalém lugares de muito rigor lugares de muita opressão lugares onde Paulo esteve como preso e também ele esteve lá em Filipos acorrentado depois de ter sido açoitado ele e Silas estiveram em prisões terríveis em prisões muito sem nenhum conforto para os prisioneiros nenhum absolutamente nenhum mas agora Paulo está em prisão domiciliar olha o que está escrito em atos 28 no versículo 16 diz assim uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta tendo em sua companhia o soldado que o guardava então as escrituras nos dizem que foi permitido a Paulo morar por sua conta ou seja, se Paulo tivesse condição de pagar um aluguel ele podia ficar fosse um quarto fosse uma kitnet fosse uma casa e Paulo aluga uma casa Paulo tinha dinheiro? sim, Paulo trabalhava trabalhava fazendo tendas Paulo levantava o seu sustento para todo o seu ministério e com ele estavam os irmãos e onde Paulo ia os irmãos então eles estavam acompanhando e dando suporte isso é igreja a igreja dá suporte aos seus membros aos seus filhos a igreja dá suporte a igreja caminha junto a igreja envia a igreja sustenta eu não sei se a sua igreja é uma igreja missionária mas é tão importante é tão importante sermos missionários é tão importante sabermos que Deus tem o propósito para cada um de nós e que o Senhor é aquele que Ele diz apenas assim rogai ao Senhor das Searas que mande trabalhadores para a sua Seara o Senhor não fala sobre recursos porque os recursos Ele é quem dá porque Paulo ficou em prisão domiciliar para abrir as portas para o Evangelho e nós vamos ver que Paulo fala aos judeus de Roma Paulo vai chamar como sempre em todo lugar Paulo chama os judeus e ele vai chamá-los em sua casa olha o que está escrito em Atos 28 no versículo 17 diz o seguinte Paulo está dizendo que ele veio preso desde Jerusalém e ele veio até Roma ele está contando então a sua trajetória dos versículos 18 a 20 nós lemos assim os quais havendo-me interrogado quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte diante da oposição dos judeus senti-me compelido a apelar para César não tendo eu porém nada de que acusar a minha nação foi por isso que vos chamei para vos ver e falar porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia assim Paulo se dirigiu aos judeus ali em Roma ele disse olha essa é a minha trajetória por que eu estou aqui em Roma por que chamei vocês por que quero conversar com vocês eu fui preso lá em Jerusalém Jerusalém para Cesareia enviado para Roma para ser julgado mas a única coisa que eu posso dizer é que estou sendo julgado pela esperança de Israel eu não tenho nada para acusar a minha nação foram os judeus de Jerusalém que me acusaram eles me acusaram mas eu não acuso ninguém eu não tenho nada contra ninguém não tenho como acusar a minha nação mas estou sendo julgado pela esperança de Israel qual é a esperança de Israel? qual é a esperança desde Abraão? o Senhor disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra e quando Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho Isaac sobre o monte Moriá quando Isaac vai subindo o monte ele diz meu pai aqui está a faca o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro? onde está o cordeiro para o sacrifício? onde está o cordeiro para adorarmos a Deus? e Abraão responde Deus proverá para si meu filho o cordeiro Deus proverá a esperança de Israel era o cordeiro de Deus o cordeiro que viria para dar a sua vida em resgate de muitos o cordeiro de acordo com o Salmo 22 que teria traspassados as suas mãos e os seus pés que daria a sua vida ali na cruz que estaria pendurado no madeiro como Jesus disse quando eu for levantado da terra todos atrairei a mim como assim atrair todos a si? sim Jesus estava falando sobre a cruz Jesus estava lembrando quando as serpentes abrasadoras picaram o povo de Israel no deserto e eles morriam com as picadas das serpentes clamaram a Moisés e Moisés clamou ao Senhor e foi por causa da murmuração do povo foi por causa da sua irritação e da sua impaciência com Deus e então o Senhor disse a Moisés faz uma serpente igual essa serpente abrasadora que está picando o povo e você vai colocar essa serpente de bronze no alto de uma haste uma haste bem alta coloque a serpente lá e todos que olharem para a serpente todos os que tenham sido picados ao olhar para a serpente serão curados basta olhar e Jesus fazendo uma alusão aquela serpente de bronze de Moisés ele disse eu serei levantado entre a terra e os céus e quando eu for levantado atrairei todos a mim Jesus falava isso sobre a cruz ele foi levantado entre a terra e o céu atraindo todos a si este era o evangelho Paulo chama os judeus ali e fala a respeito do Cristo a respeito de Jesus ele disse eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança a nossa esperança ungido o Messias que foi prometido este Messias é Jesus de Nazaré este Messias é Jesus chamado Cristo que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário ele levou sobre si a nossa culpa levou as nossas dores ele pagou pelos nossos pecados ali estava Paulo falando da esperança de Israel e qual a reação dos judeus olha o que diz a palavra de Deus em Atos 28 21 a 22 nós vamos ver que Paulo foi convidado a compartilhar a sua fé em Roma ao ouvir tudo isto eles convidam Paulo está escrito assim então eles lhe disseram nós não recebemos da judéia nenhuma carta que te dissesse respeito também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum contudo gostaríamos de ouvir o que pensas porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada bem os judeus disseram olha Paulo nós vamos ter muito prazer de te ouvir queremos saber sobre esta seita a seita dos cristãos a seita sobre Jesus de Nazaré essa seita que é chamada aqui de o caminho queremos saber mas de você não veio nenhuma carta não veio nada para nós falando a seu respeito queremos te ouvir queremos te ouvir esta palavra dos judeus ali para Paulo é uma palavra que o mundo inteiro está dizendo está clamando para mim e para você queremos te ouvir queremos saber sobre Jesus de Nazaré queremos saber sobre esta seita sobre este caminho queremos saber sobre esta novidade sobre estes acontecimentos queremos conhecer sobre Jesus agora o que cada um vai fazer com esta fé o que cada um vai fazer com este conhecimento é particular de cada um mas é nossa responsabilidade compartilhar a nossa fé eu não posso receber Jesus encontrar o caminho a verdade a vida encontrar a fonte de vida eterna e ficar com isto só para mim eu não posso me deleitar em uma mesa farta de paz de alegria de vida e ficar com isto só para mim eu preciso compartilhar Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 11 falando sobre a ceia Paulo diz eu recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei e assim é a nossa vida recebemos do Senhor Jesus recebemos da palavra de Deus para entregar para compartilhar para dividir não é para ficar só para nós eu estou salvo que o resto se dane o meu nome já está escrito no livro da vida não vou me preocupar com esse pessoal que está nas drogas que está na cadeia com esse pessoal que está na prostituição que está em tantas ideologias contrárias a palavra de Deus que se dane que morram que não vou me importar com eles não absolutamente nós recebemos do Senhor para compartilhar nós recebemos para repartir Jesus ao multiplicar o pão pelo menos duas vezes ele fez a mesma coisa ele tomou o pão agradeceu partiu e deu aos discípulos para distribuírem e aquele pão que ele partiu se multiplicou se multiplicou a ponto de cinco pães e dois peixinhos saciarem uma multidão de cinco mil homens sem contar mulheres e crianças ou seja uma multidão de pelo menos doze mil pessoas comendo de cinco pães e dois peixinhos multiplicados por Jesus porque ele tomou deu graças partiu e mandou distribuir através deste programa através da rede super através da igreja através das nossas vidas através de lives através de postagens através de pregações na rua na igreja nos lares nós estamos compartilhando a nossa fé que fé que Jesus Cristo veio o Filho de Deus veio e nos amou e se entregou por nós deu a sua vida ali na cruz do Calvário para nos salvar o Filho de Deus anunciado nas escrituras desde o Gênesis quando Adão e Eva pecaram o Senhor disse pra Eva da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente a serpente vai ferir o seu calcanhar mas ele esmagará a cabeça da serpente esta foi a promessa exatamente isto que Jesus fez Jesus foi ferido no seu calcanhar em outras palavras Jesus experimentou a morte Jesus experimentou o sofrimento Jesus experimentou a tortura mas o que ele experimentou foi no nosso lugar esta é a mensagem ele pagou a sua dívida a nossa dívida o meu pecado o seu pecado foram pagos agora estamos livres agora podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida como santos de Deus seu nome já está lá você é um santo de Deus que tal orar vamos orar feche seus olhos curva sua fronte se for possível se ajoelhe ore comigo dizendo assim Senhor eis-me aqui em tua presença eu te peço perdão dos meus pecados lava-me limpa-me perdoa-me dá-me alegria de ser teu filho dá-me alegria de ter o meu nome escrito no livro da vida dá-me alegria de viver para ti para tua glória para o teu louvor dá-me alegria de andar na tua presença e fazer a tua vontade eu me entrego a ti para ser teu com tudo que tenho com tudo que sou eu me entrego a ti hoje e para sempre amém amém e amém graças a Deus é isso aí que você seja um cristão verdadeiro e ame ao Senhor de todo o coração Deus te abençoe siga amando e servindo ao Senhor durante a sua vida até o nosso próximo encontro se Deus quiser amém 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 Legenda Adriana Zanotto